O projeto com Max, o poeta de volta, 51º, ou boa ideia, 51º. Começamos aqui, hein? Voltamos para o projeto A Face do Poeta com 100 poesias. Vamos nessa? Esse projeto é top, viu? Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa aquele like e compartilha. Vamos ao que interessa, para você, para mim e para todos aqueles que estão vendo esse vídeo. 51º, Canoa Quebrada, verdes mares em Canoa Quebrada, praia do meu Ceará, onde nasceu minha primeira namorada, a rainha do mar. Nas noites de luar, subi e desci as dunas, no alto do morro ficava a contemplar o lindo céu azul, até o sol raiar. Nas noites de lua nova, o símbolo de Canoa Quebrada, olhava o início, olhava a única estrela que namorava a lua e o mar. Era a estrela da madrugada, o outro símbolo de Canoa Quebrada, a praia mais linda do meu Ceará. És tu a minha eterna namorada, nenhum turista te conquistou. Sou o único e o teu verdadeiro amor. O tempo vai passando, continuo te amando. És bela, Canoa Quebrada, a minha eterna namorada. Canoa Quebrada, pessoal, pra você que não sabe, é uma praia, show de bola, recomendo pra você que nunca foi e conheci, tá? Uma das praias mais bonitas do Ceará e que sabe o Brasil, com certeza. Aí, claro, vem Geri com aquara, que é Geri, né? Mas antes de Geri, estourou ali Canoa Quebrada. E, claro, hoje tem outras praias lá muito legais, muito lindas, né? Bem top mesmo. E Canoa Quebrada me inspirou essa poesia aí, tá? Maravilha? Então vai lá conhecer que vale a pena. Agora vamos aqui ao 52, né? Poesia 52, o último gole. Dentro de mim, tristeza e solidão. Não encontro comigo mesmo, nesse labirinto sombrio, bebo tentando esquecer dessa vida, desse meu viver. Perdi a esperança. Me vejo como um monstro que não assusta ninguém. Quero partir desse mundo, para encontrar o além. Não tenho nenhum valor. Já pensei em suicídio. Sem lógica de ter nascido assim. Um bêbado, um bêbado, dentro de mim. Sempre um bêbado. Estou apenas vegetando, cumprindo minha sentença nesse mundo. Acho que estou chorando. Estou indo embora dessa vida. Sem ao menos saber que bebida estou bebendo. Porque esse é o último gole. O gole de partida. O último gole. 52. Essa poesia aí é bem pesada, né, pessoal? É uma poesia bem forte mesmo, tá? Mas, como eu já falei, tem coisas que é meio que óbvio, né? Vamos dizer assim, é meio que todos nós conhecemos aí, tem muitos vícios, né? Mas o vício da bebida é bem triste, né? E pode te levar até a morte. Então, eu te aconselho a parar de beber. Beleza? Senão, será o último gole de partida, beleza? Então, vamos a 53. Óbvio. Letras, palavras, sílabas. Completa a poesia da vida de um poeta. Essa foi rápida. 54. O bobo. Viu? O quê? A lua e o sol. A estrela no céu. Bobo. Olha. Onde? No infinito. Veja quem está lá. O feio ou o bonito. Sabe? Quem? Onde? Quando? Por quê? Não sabe? Bobo. Pense pelo menos. Pelo menos, pense. Bobo. 55. Essa é forte, hein? Essa se chama ódio. Ódio. O ódio que existe em mim não parece real, é uma coisa brutal, talvez seja o meu fim. Não existe palavras bonitas no meu interior, só coisas aflitas, um imenso terror. Muito ódio, pouco amor, muito ódio, pouco amor, sentirei alívio com minha dor, odiar, matar ou morrer, num triste olhar, sofrer, ódio. Forte essa daí, pessoal, beleza? Então melhora esse coraçãozinho aí, tá? E no próximo vídeo, a 56, né? A 56, se chama Paranoia. A 57, quantos? 58, tempo. 59, moderno. E 60, desprezo. Até o próximo vídeo. Max, o poeta.